Excelente dia para você que nos acompanha pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. Depois da terça-feira chuvosa, muitos querem saber se a semana continuará com chuvas ou não. Na quarta-feira amanheceu com pouca nebulosidade. O período da manhã foi marcado por céu claro e predomínio de sol. Entre esta quarta-feira, dia 8, até sexta-feira, dia 10, o tempo segue instável, porém com maior predomínio de sol e sensação de calor devido à elevação das temperaturas. O tempo está extremamente favorável ao desenvolvimento de nuvens de chuva e tempestades. São esperadas pancadas de chuvas na região, sobretudo de forma isolada, em particular próximo a mananciais e áreas de corpos d'água. Não se descarta algum episódio pontual de tempestade contra o voadas e chuva localmente forte e volumosa a partir do entardecer. A tendência é de instabilidade moderada forte, decorrente a um perfil atmosférico mais úmido e favorecerá a formação de nuvens de tempestades. Atenção especial são para as áreas consideradas de corpos d'água, ou seja, as áreas que acumulam grande quantidade de água, assim como as áreas consideradas de riscos para inundações e alagamentos. As temperaturas devem variar com a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Com o maior predomínio do sol, os próximos dias terão sensação de calor e abafamento. O mapa meteorológico do CEPAGRE destaca a região de Campinas com variação entre tempo nublado, pancadas de chuvas e sol, com alternância para o desenvolvimento de tempestade severa, especialmente para os municípios que fazem divisas com o Estado de Minas Gerais. Voltamos ao estúdio.